Fala camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jogo em Família. Nessa gameplay do jogo State of Decay 2, na zona do pesadelo, vamos ajudar o enclave dos coletores, na missão Bala para um Amigo. Com um golpe de sorte, encontramos a besta de caça durante a ocupação de um posto avançado. Feita essa introdução, bora para o episódio Sorte de Caçador. Muito bem pessoal, então estava aqui jogando e aparece essa outra missão aqui, enclave dos coletores, balas para um amigo, a Butri. Então ele está pedindo munição, então ele é um enclave que já está amigável e provavelmente ao concluir essa missão, ele se torne aliado. Então vamos preparar aqui o nosso personagem, costumo colocar sempre o analgésico normal, não o outro analgésico. Ah, temos que pegar também o... temos que ensacar munição. Então vamos lá, preparar um saco de munição. Nossa, 6? Essa coisa vai me apelar. É, não é muito. Mas, vamos lá, tornar um enclave aliado. E a nossa comunidade virou o dia, perdeu mais material, mais combustível. Perdeu um monte de coisa aqui, mas não tem problema não. Tem algum posto avançado do lado do enclave? Não tem nada, tem um núcleo piscilento. É só levar um item de luxo também, já aproveitar e ganhar um pouco mais de influência com o enclave também. Então tá aqui, ó, vou levar aqui um cinzeiro comemorativo, saco de tabaco, opa, saco de tabaco. É esse aí. É, o preso vai acabar contigo mesmo, cara. Mas eu acho que você aguenta, vamos lá. E vamos tornar o nosso... Olha só, um grandalhão aqui, ó. A base tá a conta dele. A gente já enfrentou três de uma vez na base. Então, aquela dica ali de colocar ponto cinquenta. Na nossa plataforma de tiro lá, foi muito boa. A 600 metros do local. Eu tinha esquecido de marcar. Só tenho que ficar atento com o zumbi. Pra não danificar muito o carro. Núcleo piscilento também. Ó, tem um grandalhão aqui perto, hein. É bom esse enclave tomar cuidado. Se der mole, o grandalhão chega. Eu tava indo em direção ao núcleo piscilento. Nem me atentei que o enclave é essa coisinha aqui, pequenininha aqui, ó. Vamos lá. Dar um saco de comida. Comida não, um saco de munição. E com isso, o nosso enclave ficou aliado, ó. Mas sim de influência. Novos itens pra trocar. Deixa o pessoal se divertir um pouco ali com os amigos que chegaram. Só espero que não chegue o grandalhão. Pronto. Negociar com o enclave. Vocês querem um pouco aqui de saco de tabaco de mascar? Só 34. É, 34 é muito pouco. Mas toma aí. O que que eles têm aqui que podem fornecer pra gente? É. Tem coquetel molotov. Tá, vou gastar aqui. O que que eles têm aqui que podem fornecer pra gente? E só isso, pessoal. Vamos ver se... Aprender sobre o sobrevivente. Tá, esse aqui não tem nada de mais. Vamos lá, Josie. Josia. Também não tem nada de mais. E o Abutre. Tem cirurgia. Ó, que beleza, hein. Essa habilidade é boa, hein. Mas... O nosso enclave aqui, ó. Espalhando a notícia. Bônus de influência. Nosso enclave, ele... Ele deve fornecer alguma coisa boa aqui pra gente. Vamos aproveitar que tô aqui do lado. Tô precisando de comida mesmo. E munição, ó. Já vou... Fazer a limpa ali naquele barracão lá. Ah, é logo aqui atrás, ó. Eu achei que tava longe. Calma, cara. Não, sai do carro, pô. Não, selvagem não. Selvagem a gente volta pro carro. E taca tudo nele. Aí, o selvagem. Menos um selvagem no jogo. Só espero que não apareça louco. Então, normalmente assim, ó, a gente se afasta um pouco dos zumbis. Pra fazer a ordem se aglomerar. E taca fogo neles. A melhor é de atacar neles, não na gente. Vai aparecer um gritador ali também. Que saco, hein, gritador? Não, vai ser não. Isso vai funcionar. Agora, eu vou pegar a minha última. Não sei se foi uma boa ideia de ir pra cá não, ó. Olha só a quantidade de zumbis que tá aparecendo. Bom, vamos fazer a limpa aqui logo no barracão logo. Aparentemente tem combustível ou produto químico aqui. Mas o que eu queria mesmo era munição e comida. Tá aí, combustível. Ah, ele falou que tem um pouco, mas na verdade tem muito. Será que dá pra gente capturar esse posto avançado? Será que vale a pena? Tô achando que tá com muito zumbi aqui perto. Com certeza é por causa da infestação. Olha o local não tomado. Precisa derrubar aquele zumbi ali fora, ali ó. Pra tomar o local. Esse aqui, ó. Será que agora a gente consegue? Tá. Consegue, ó. E é de comida. Então vamos tirar aqui um de comida que a gente tinha. E tomar isso aqui pra produzir comida pra gente. E fazer a limpa também, no barracão. Marque esse lugar no mapa como nosso novo posto. É, novo... Novo posto aqui pra você. Por que também que eu quis pegar esse posto aqui. Principalmente, fazer a limpa aqui do barracão. Olha só. Olha só. Que arma. Besta de caça. Essa é uma baita arma, pessoal. Era tudo que eu queria, ó. Foi muito boa. Essa... Nossa opção aqui de pegar esse posto. Então uma baita de uma arma essa aqui, hein. Ela dá zoom. Nossa. Então... Tiramos aí a sorte grande nesse... Posto avançado. Vou guardar aqui a outra besta. Qual que é a munição? A munição comum dela. É. Além da besta, ainda pegamos uma escopeta ali. Então demos muita sorte aqui nesse barracão. Apesar de ter bastante zumbi e tudo. Já, já. Volto pra te pegar a munição. Ó. Ó. Mais flecha que eu preciso. Comida. Ó. Comida e munição. Foi uma boa ter pego mesmo. Vamos... Ó. O Jason tá brigando com todo mundo. Impressionante esse cara, hein. Ó. Nossa flecha, ó. Nossa besta. Vai ser que você gastou uma... Ah não, tá ali. Pra recuperar. Ó só, inchado ali, ó. Dois inchados. Como é que tá teu nível de... Ah, já virou herói. Se ele não tivesse virado herói, eu derrubava os inchados só pra ele virar herói. Virar herói que eu digo ganhar influência, né. Pra... Pra poder virar herói. É importante, pessoal. É... Sempre evoluir. Os membros aí da sua comunidade. Para que eles possam... É, virar herói. Porque cada herói tem uma habilidade específica. Cadê a comida? Tá ali. Tá ali. E eu vou voltar para a base. Para curar o nosso personagem aqui também. Tá ali. A base tá a mil metros. Eita. Eu tinha esquecido dos inchados aqui perto. Não é que eu tinha esquecido. Eu saí de uma vez e não olhei pra onde tava saindo. Vamos lá voltar para a nossa base. 700 metros. E a nossa base aqui. Vamos resolver um certo problema que a gente tá feito com a comida dela. E, querendo ou não, a gente tá com muito... Não, não. Um, não. Três selvagens. Sobe daqui. Querendo ou não, a gente tá com muito integrante na comunidade. E eles comem... Comem bastante, né. A gente precisa de comida pra manter eles na nossa comunidade. Ó, temos três gritadores. E um colossal. Aqui nas próximas... Ó, e eles me viram, ó. Eles tão vindo. Pessoal, ó. Tá chegando um grandalhão. Vamos cuidar bem dele. Vamos cuidar bem dele. Essa aqui também não é boa não, vamos experimentar essa aqui Cadê o grandalhão? Eita, o grandalhão subiu Não, o cara não veio, atirei nele O grandalhão Pô, como é que ele sobe na turre e ninguém viu ele, e acabou a munição Ah pessoal, acordem, estamos sendo atacados Cadê o grandalhão? Morreu? Morreu, ali ó, o corpo dele Pô, mas é impressionante, um grandalhão Atacando a base E ninguém faz nada Todo mundo dormindo Bom, cadê aquela nossa besta? Quero acertar aqueles gritadores lá com a besta Ah, tá aqui pô Vamos lá mostrar pra vocês aí A grande vantagem aqui dessa besta Uma grande vantagem dela, zoom E com o zoom, tudo fica mais fácil Cadê o outro gritador? Eram três Ah, já mataram Tá ali ó, corpo no chão Bom pessoal, então a nossa missão de hoje foi cumprida Ajudamos ali o clave Pegamos aí material, material não Pegamos comida, pegamos munição pra nossa base E estamos evoluindo no jogo Se você gostou aí da nossa gameplay Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E até a próxima Fui!